A Pita, Luverdense e Ceará, Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro, os assistentes também são cariocas, Luiz Cláudio Regazzoni e Eduardo de Souza Couto, Marcelo Alves dos Santos, quarto árbitro de Mato Grosso. Portanto, aqui no estádio Passo das Emas, a Pita, Bruno Arleu de Araújo, tá valendo, bom futebol pra você, ligado no Premier Futebol Clube. Falta pro Ceará, ele ainda, apareceu o Sérgio Mota, Rafael Radão por baixo, chegou o Richardson. O Leandro Carvalho tá aí, ó, sentindo, ele tirou a bola e sentiu, né, no momento que ele tocou a bola pra linha de fundo, ó, tá caído aí, ó, colocando a mão no ombro. Tentativa de ataque do Ceará. Na competição. Vai tirando, Rony! Aí, Rony! A bola vai ficando com o Leandro Carvalho ali na disputa de bola. E sofreu a falta. A bola acaba voltando pro Romário. Tentou sair, não conseguiu. Passar pela jogada, não conseguiu. A bola foi embora. Tocou no meio, Rafael Radão, pra Marcos Aurélio. De calcanhar foi derrubado. Com este empate de 0 a 0. Rafael Silva! Não passou, hein? Foi seguro pelo Romário. Falta pro Luverdense. Com este empate. Tem no lance do detalhe pra você. Foi seguro pela camisa o Rafael Silva. Na verdade, foi o Arthur, atacante, ajudando a defesa. Marcos Aurélio pro Sérgio Mota. Tentou passar, mas o impedimento já foi marcado. Marcado aí pelo assistente Eduardo de Souza Couto. Estava um pouco à frente. Vai bater, caminhou, perdeu. Pique da bola o Marcos Aurélio e fez a falta. Vamos ver aí, ó. Ele acabou segurando. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Com o jogador. A estação, né? Entramos lá na primavera, né? E aqui, aqui, geralmente, quando se troca nisso, depois de uma secura, né? Vamos dizer assim, né? Que teve aí no interno. Tempo muito seco, gente. Tempo muito seco agora, dentro da transição. Já em alguns lugares do estado, já começando a chuva, né? Caminhou. Cruzamento, bola na área. Passou por todo mundo, mas houve a falta. E chegou lá o Rafael Silva. E parece com o Thiago Alves, né? Zagueiro do Ceará. Já desceu. Leandro Carvalho. Tentou passar, não conseguiu. Falta cometida pelo zagueiro Pablo. Passos, às vezes, quando está apertado pela equipe do Luverdense, principalmente com o seu meio de campo, quando aperta, erra os passos quando vai chegar para dar aquele contra-ataque. É, cobrou ali com a bola rolando. Não pode. Pediu para voltar. Vai para dentro! O árbitro Bruno Arleu de Araújo. Luverdense. E a falta em cima do Rafael Ratão. Cartão amarelo para o Pio. Camisa 30. O Thiago Cametá, né? Que recebeu o terceiro cartão amarelo. O árbitro estava pertinho do lance. O Bruno Arleu de Araújo. Marcou a falta e mostrou o amarelo. Para o Romário. Olha aí, pedindo o Lima. Lançamento. Vai ganhar do Diogo Silva. Vai sair o gol! O goleiro Diogo Silva saiu. Não achou nada. E o Lima passou pelo goleiro. Abre o placar o Ceará. Põe, põe na conta do Lima. O primeiro gol do jogo. Um Ceará. Zero, Luverdense. Fortaleza. Tem do Bahia. Tem do Vitória. Tem do Náutico. Do Santa Cruz. Como estará o Castelão? A pita Bruno Arleu de Araújo. É fim do primeiro tempo. No Passo das Emas. Zero, Luverdense. Um Ceará. Acertando ali os relógios. A pita Bruno Arleu de Araújo. Está valendo. Bom futebol para você. Segundo tempo. Décima terceira. Luverdense só ganhou em partidas que foram números pares. Como essa é a vigésima sétima. Chegou lá o Ricardinho, tirou o perigo. E o Adelan fez a falta na sequência. E agora? Jogador do Ceará ali. O Rafael Carioca ficou bravo. Da série B. Flávio. Foi seguro agora o Rafael Silva. Falta para o Luverdense. Marcos Aurélio. Botou a bola na área. Desviu da zaga. Ficaram pedindo um toque de mão. Perdeu a bola. Agora o Macena. E na sequência fez a falta. Para parar a jogada. O árbitro Bruno de Araújo. Apenas marcou a falta. Jogada. O jogador agora vai tentar ganhar todo o tempo do mundo na equipe do Ceará. Qualquer jogada que for, vai cair, vai respirar para o tempo passar. E aí por isso está reclamando ali a zaga da equipe do Luverdense. Vamos ao lance que ficou a dúvida. Vamos lá. Aí, ó. E aí, ó. Vamos ver de novo, ó. Foi no ombro? Parece que foi no ombro, né? Aí, ó o ciclo. E aí, foi na mão ou no ombro? Não, foi no ombro. Não foi pênalti, não. Não foi assim, posicionados ali. Porque eles a todo momento estão indo até o campo, a beira do campo, para passar instruções também. É, empolgação, né? O time está aí. E o árbitro aí, o Bruno de Araújo, está chamando a atenção do goleiro Everson. O torcedor está triste com esta campanha do Luverdense. E agora o jogo está parado. Vai sair cartão amarelo. Para o camisa 40. Arthur. Olha com tudo. Desceu ali. Passou. Opa! Falta se não para ali. E vai sair cartão. Ó. O homem chegou, passou, deixou dois. Três para trás. E o Pablo. Foi o Pablo que fez a falta. Isso mesmo, Flávio. E vai levar amarelo. Terceiro cartão amarelo dele, viu? Não joga contra o Figueirense na semana que vem. Sábado que vem. Aqui no Paço das Emas. Resultado, o Chamusco colocou o Raúl Lu. A bola saiu. Não dominou ali. O Sérgio Mota. Tentou pelo meio para o Sérgio Mota. Na proteção ali do zagueiro. Opa! A bola não saiu. Ele marcou a falta de ataque do Luverdense. Feia de Argo. Você não dirige. Você sente. Conheça. Lançamento errado. E agora, a falta de ataque cometida pelo Macena. Minhas, né? Que a equipe do Luverdense fez. Terminou na nona posição com 55 pontos. Exatamente. E esse ano, bem abaixo daquilo. Zona de rebaixamento, né? Difícil. Quando sai, volta. Ficando aquele ping-pong. Entra e sai da zona de rebaixamento. E agora, ficando mais difícil porque perdemos em casa. Cartão amarelo para o Rafael Carioca. Está feliz da vida. Com este placar. Com esses três pontos fora de casa. Quase 46 minutos. Vamos a 50. Isso é o cartão amarelo. Vamos confirmar aí para quem foi o cartão. Ele desceu com tudo e foi parado ali pelo Richardson. Tenta sair o será. Apita Bruno de Araújo. É fim de jogo no Passo das Emas. Zero Luverdense. Um Ceará. Nesses oito confrontos entre os dois times na Série B do Campeonato Brasileiro.